E aí meus camaradas, muito boa tarde, quem tá falando aqui é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas E mano, já viu aquela rima que você acha que todas as pessoas devem assistir, mano? E às vezes eu penso isso, e com algumas rimas minhas também, às vezes eu olhei e falei Mano, o pessoal precisava conhecer essa rima E hoje nós separamos pra vocês exatamente esse conteúdo As rimas que todas as pessoas deveriam ver, meu mano Então muito obrigado pela sua presença, deixa o like aqui, muito obrigado Se não deixou ainda, dá tempo E outra coisa, quer receber um salve? Deixa seu nome aqui no comentário e pode ser que a gente mande um salve pra você no próximo vídeo, beleza? Tamo junto e bora do vídeo Queigão, agora você entendeu porque eu sou sua inspiração Eu colo terça, amasso tudo bagunço Pega essa visão, você é jagunço Não sabe o que faz, por isso mesmo que você é vacilão Porque eu colo aqui, bagunço no começo Você fica tentando arrumar o resto da semana Parceiro, eu faço rap desde que eu vim do berço Você é megalodão, churrasco de barbatana Se eu sou um tubaréu na sessão Você pode até fazer um churrasco de barbatana Mas eu não sou cobra Posso trocar de caça, de carro Mas eu nunca quis vir trocar de escama Tá entendendo? Eu não troco de pele Mas tá ligado que esse é desenrolo Vem pra GR e você ganha uma batalha Se eu quando ela nasceu, eu faço um feat com o crioulo Aí você já mandou mal Porque o crioulo é zona sul Só que ele é grajaú, eu sou capão Lá quem cola é mano brau Te dei trabalho que o seu tárima riveria Você tá falando que alimenta a mente dos mano e das mina É por isso que eles sofrem de anemia Não, eles não sofrem de anemia Hoje em dia tão sofrendo de diabetes Porque minha rima é doce como açúcar Fátiga igual bazuca É por isso que ela te compromete Você tá entendendo? Eu mando bem Que nas antigas era carpete Hoje eu tô calmo, eu sou carpe diem Eu sou o Yahoo Barreto é a resposta pro coração tá carente Agora meu amigo Que na batalha eu faço a rima sem claquete Da hora O Barreto até tirou o Tinder Mas na real eu sei que você nunca mete Ae, sem maldade Ae, sem maldade Ae, sem maldade Aqui vem a ser atleta o Barreto Taca a pena O moto tá com a barata Você tá decepcionado Então pisar no freio Tá com inveja de mim Porque você é branco e feio Demorou, demorou, demorou Talvez você tá se achando Porque tá com uma dano Mas toda vez que eu chego em casa Barata dá sua vizinheta na minha cama Como é que você vai dar rima e não deu a construção Desculpa a pena Desculpa a pena Certo, desculpa Desculpa Já vai dar brecha Você falou certo A barata Pode pá que eu vou chegando E vou rimando Mostra a punchline tá na cara Você tá com a barata Eu tô com a perereca Porque a perereca da vizinha Tá sentando lá na porta Essa improvisada Tá igual o Messi Trocou de camiseta Tá jogando nada Deixa tranquilo O que eu vou te dizer Calma, deixa que eu carrego você É, Messi Fica tranquilo O time ainda tem um imbapê Na moral Você tá ligado que agora pra mim cê não é insano Cê é imbapê, tá babando o ovo de gringo Me chama de Neymar Que eu trago a copa nesse ano Ele achou que o Apolo aqui não tinha um alcante Se eu sou o mesmo Pelo menos visitou Cê tá tipo um imbapê Com contato e arrogante Você falou que você é o Neymar E falou que eu falei do imbapê Não falei dele Tu falou do Neymar Sabe o que o Neymar tá fazendo? Cagando pra você Porra Pelo amor do mesmo, mano Isso é um duelo Você acha que o Neymar te conhece? Tá porra Feio Mas ainda por seguir amarelo Nossa Tudo bem Ele também quer falar o nome do crack O Neymar não me conhece O imbapê que é Brotherzão Do Johnny no WhatsApp Vamos fazer diferente Porra que você é um rapaz Já tem duas semanas que você apoia aqui em cima Eu vou te dar uma moral e vou mentir até que baixa Pode descer, fica tranquilo, moizão Tá de brincadeira? Pode descer, tá comigo Eu te garanto Fica tranquilo, ninguém vai levar sua carteira Sem maldade Eu nem preciso me exaltar e falar alto Tá tranquilo, mano, você tá ligado que é desse jeito Eu posso tomar a cena de assalto Esse cara é engraçado Esse cara vai sair com a cara no asfalto Primeiro o MC que reflete a mesma rima A mesma levada e a mesma presença de palco Você sabe que eu chego para a história E eu vou sentar três semanas Repetindo a mesma derrota Pra você ver como é que eu mando alto O moleque é tão c*** que ele desceu Mas tá se apoiando ali no palco É que eu tô me sentindo tipo num ringue E não agora numa batalha de MC Sabe por que eu tô encostado nessa parte Pra esquivar do soco tipo o Mohamed Ali Você tá ligado que aqui você é benção Você acha que você é bom Mande rima como o Apolo Mas não se confessa Mohamed Ali Escutando essa porra até choro Oxe, mas o cara nega dedo tá branco Ah, Mohamed ele tomou um banho de cloro Pelo amor de Deus, meu mano, você tá ligado Você tá impostando ali o bolete batendo Pode bater quem tá no falteado Yo, mano, aqui você Terrou dos famosinhos Aê, ô, eu trinca no fi Terrou dos famosinhos que sua casa vai cair Tu fica nervosinho, dá uma segurada Cabe a vinho porque o papazinho não deu sua mensada Aê, ô, eu, eu, eu É rime na vagem, você vai tremer Referência de filme que nós consome Você mata invejou dos e f***eu Teu nome não é Johnny Não, não, nessa cê se f***eu não é desmerecer Na cena que eu vou conquistar um espaço meu Cê sabe mano, olha só no conjunto Cê prefere criticar, você não preto e lutar junto Dinheiro de show, eu nunca vou ter Mas cê vê que aqui, o do rap embaça Quem quer dinheiro, eu mando se f***er Pois hoje na aldeia é show de freestyle de graça Eu te provo como que a volta dói Não se esqueça que lá no seu estado Você ganhou só me chamando de playboy Então beleza mano, olha só o que eu te digo Tá ligado mano, que eu não sou sequela A minha mãe tá ali seu arrombado Vai lá perguntar o quanto foi difícil a trajetória dela Aê, aê Odeio e treta, eu tô cansado, eu vi de outro estado numa boa Exatamente sobre isso, caralho Cê só fala sobre a história da sua coroa Cadê a sua, hein? Porque sobre esse fraco eu nunca ouvi Foi só quando você tava perdendo uma batalha No terceiro round que você falou do Piauí Isso é batalha de rima? Ou é batalha de gritaria? Wada, 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 wada Calma, calma, tasmania Tá ligado, olha só Eu não tô entendendo, parça Por isso que eu te provo Que sua rima é uma corda Eu sou o Tasmania O demônio da Tasmania me mandaram sozinho Toda vez que o Grauk entra em batalha Eu penso, eu acho que eu vi um flow velhinho Então, ai, que chato Mano esse menino é muito pato Tá falando de Luna e Tunis Eu sou o Patolina, eu já dominei esse lago É o demônio da Tasmania Na moral, tanto faz Porque eu fecho com Jesus E ele humilha o satanás Tá ligado, olha só Aqui cê tá perdido Vai, seu otário A Vicente cê tá fudido O cara quer falar de religião Eu aluguei um apartamento na cabeça desse otário Você vai escutar nossa batalha Quando você rodar o disco da Silvia E o seu contrário Ai, entendeu? Olha que eu tô adiante de pedal Esse cara falou pra caralho É meu trabalho e eu disparo Faz um tempo que eu não rima Eu destravei a para-pão Tudu, tudu Eu tenho Dudu e Edu E agora, não mano, eu espero Falou que nem é igual Dudu e Edu Mexigo, cê é duro pra caralho Mas é doce igual barba de caramelo Ai, seu puta que pariu Faz um tempo que eu não falo Com meu mano ou eu falo com o Brasil Esse cara é muito chato, pode pá Era um caramelo Mas mandaram cueca melada para cá Nada a ver Tá ligado nessa? Você vai se fuder Falou de parafal Eu não fico descalço Meu flow é parafal Papapapara falso Tá ligado? Então entende o que eu te digo Vou mostrando, mano, qualidade Eu carrego Quero que se foda Nessa guerra eu não me entrego Amasso você Suas rimas e seu ego Cês entenderam o parafalso Eu entendi bem alto O que você falou É para, para, fácil Eu tô me movendo bem Você tá tudo davado Eu acho que funcionou Ai Que triste, triste Cê põe o dedo do risto Eu dirizei no beat Ô, Krauk Vê se eu te ensino Calma que o Dudu rimando Porque só é quatro, fit Não funcionou porque o falso tá andando Tá ligado, mano? Nessa eu vou descolachando Até porque pra mim você é pivete Dorme na minha casa E depois vai falar mal de mim na internet Tá ligado? É isso que eu te digo Tá ligado, tio? E vem se não me empurra Vou mostrando como a minha rima é clássica Calma, meu caralho Cê quer falar a verdade, mano? No meio dessa plateia Não fala a verdade Pra todo brasa Eu falo em mal de você Porque é um playboy Me repete o dia que eu dormi na sua casa Hein? Filha da puta mesmo Se é bem escutar Eu vou gritar Se sim que quer gritar Eu vou gritar Mas se é batalhar Eu usquei a porrada Fala só que o senhor Você quer trocar Yeah, vem geral Então demorou Yeah 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 Falou que eu sou playboy Tá ligado Só comprava mano Quando o seu nível cai Eu nunca vi playboy Que nasceu no Piauí Filho de mais sorteira Que ainda cresceu sem pai Tá ligado Então Eu sigo nessa fita Tá ligado mano Eu vou na batida Cara já rima uns 10 anos Sobe nessa porra E manda rima repetir Ah é Eu cresci lá na dose Eu cresci lá na dose Tenho os mano do Alagoano Cê sabe que a rua é nóis Não importa quanto dinheiro cê tem Olhar pra todo mundo é cheque igual Isso que é atitude de playboy Ah Seu desgraçado Enfia poro no seu carro E todos seus amigos que andam contigo Eu admiro Eu te dou tanto pra caralho Yeah Aaaaaaah Cidadão ele calma na boca Mas isso é local de Entrei Cê pode pôr o nome Fazer seu nome De qualquer forma não dá nada Porque em vez de eu fazer meu nome Eu preferi dar nome Pra dar quebrada Eu vou fazer seu nome Mas é só daí que você se Existe só um salvador Um outro impostor Querendo ser eu O seu lar O impostor que quer ser você Tá do seu lado O seu frustrado Deixa de ser otário Antes de me forjar Cê vira o melhor de São Paulo Você falou que ele era a semente que você plantou Mas sabe qual que é o problema Tudo é sua semente e nunca germinou E aí Só um bagulho Tudo é o custo da vida Será que nunca te falaram Que puta poder não enche barriga? Você para de luta germinando lá parada Se nós tá fazendo acontecer Olha o rap virando um esporte Vai tá chegando a parça na TV É você que tá aí desmerecendo Tá fechando o olho e não tá vendo Rap geninha em qualquer lugar Solita frente Olha o rap crescendo Minha semente já até germinou Dentro do seu ventre Lá por mais ela vai crescer E te dá um pau aqui na frente Eu nunca dormi no barulho de ninguém na filha Você que veio me quer é um louco Chegou porque ele se pôu a filha Só porque ele se pôu a própria filha Você quer me requisitar salvador Nossa família é tudo que nós tem Se você não sinta Você não dá valor E a gente vai compartilhar os salvos Que todo mundo também que quiser receber Pode receber É o seguinte meu mano A gente tá muito junto aqui Tá muito da hora Tá muito chique Por isso que o primeiro salve de todos Eu vou mandar pro Raul Felipe Muito obrigado meu mano Tamo junto aqui Que é pra fazer o estrago Logo depois do Raul Felipe Eu vou mandar um salve pro Pablo Nós Tá ligado que tá ligado Logo depois do Pablo O salve é pro William e Eduardo Então muito obrigado aí Quebrado tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaborada Satisfação Até a próxima